Olha o Doritos! E aqui! Uou! Suou! Uou! Uou! Quer? Dor não! Quer? Dor não! Quer? Não do! Pipinha! Olha o microfone! Olha Joana! Olha o que a mamãe trouxe pra vocês! Um rímel! Toma! Deixa eu ver também! Tem! Mas ói! Se você jogou o rímel da sua irmã fora! Agora ela vai ficar chorando! Pois tem querer! Eeeeee! Eeeeee! Eeee!